Aê, Alejandro! Como é que cê tá? Rola, rola, Reginelli! Rola, rola! Vem cá! Gostou do meu look? Meu uniforme sexy, ó? Reginelli! Reginelli! Que gostoso! Reginelli! Reginelli, cês tão me lembrando do primeiro bloco de carnaval que eu fui com o Ferdinando, que se chamava Bloquete. Vem cá, por que que cê tá chateado? Eu não quero te ver assim, não. Para, brigou com o Ferdinando, foi isso? Briguei! Briguei! Briguei, mano, quero falar sobre esse assunto. E você? Por que que tá assim, com esse figurino? Esse look? Que gostoso, que delícia, que gostoso! Que gostoso! Então, isso aqui é um look de chofer. Ferdinando me contratou pra buscar o Gabeu lá na estação de trem. Pra me aguardar por quatro. Que eficiente, Reginelli! Que eficiente! Pelo Gabeu, já chegou a horas. Já tá quase indo embora. Mentira! Meu Deus do céu! Cara, olha isso, eu sou tão fã dele que eu fiquei horas mostrando o carro, sabe? Pra dar uma boa impressão. Ai, Reginelli, você é fã do Gabeu. Ai, que masculina! Sabe por que que eu gosto dele? Porque ele é músico com M maiúsculo. Ah, que nem você, que é muito maiúscula. Tá. Né, Reginelli? Deixa eu te falar uma coisa maiúscula, olha só. Sabe como é que eu comecei a gostar dele? Porque foi daquela vez que você tava... Aquela vez que você tava assistindo o clipe, fazendo a coreografia, imitando os passos... Cara, eu via pela primeira vez, eu fiquei doido! Ficou louca, Reginelli! Ficou louca! E qual era a música? Qual era a dança? Aquela! Aquela assim, ó, quer ver? Vou pro bailão, me cura dessa paixão Que me deixa encurtado, papelão no coração Segue machucando a noite inteira Minha artista e me bandeira Para! Para que você tá me dando gatilho, Reginelli! Eu tô ficando triste, Reginelli. Muito triste, Reginelli. Tá bom. Ó, deixa eu ir, tá? Porque agora que eu já esqueci da minha primeira função, Eu não posso esquecer de jeito nenhum da minha segunda função Que funciono, palhaço? Não, meu querido, nada disso! Além de ser contratado pra ser o chofer do Gabel, Ferdinando me contratou sabe pra quê? Sabe pra quê também? Pra ser guarda-costas dele, tá? Aqui, ó, ó, ó! Coitada do Gabel, se a vida dele tá dependendo de você, Nós vamos perder o nosso muso do Poc Ninja! Ô, meu querido, ó, que você fala isso aí não me atinge, tá bom? Vou lá atrás do Gabel, vou tirar uma selfie com ele, tá bom? E vou fazer a minha segunda função, que é proteger a vida dele! Tchau! Tchau! Acertou, viu? Eita! Eita que esse povo tá animado hoje! E aí? Ei! Ei! Alejandro! Por acaso você viu o Ferdinando? Eu queria ver se ele liberava um pouquinho a Jô pra ficar comigo! Peraí, só lá com o Ferdinando! Procura o Gabel! Porque ele tá cagando-lhe e andando-lhe pra mim! Ah, que é isso? O Ferdinando tá animado com o evento, mas ele te ama, Alejandro! Tá o pai, tá o filho! Gostosos e ingratos! Mas o que é que eu fiz? Você se fez de meu amigo! Ele fez de seu grito, querido, mas deu dinheiro, deu-lhe a plata pra ele fazer o evento dele e hoje acabar com a nossa viagem de comemoração! Alejandro, não é nada disso! Eu sei que você... Você tá tristinho, eu tô vendo! Senta aqui! Você tá tristinho, você tá carente! Eu também! Eu tô morrendo de saudade da minha Josinha! Agora, olha pra mim como é que eu tô! Eu tô morrendo de saudade da minha cachingueleta e vida! Eu também tô morrendo de saudade do meu maricão do marido! O amor, sabe, Alejandro? Dói mais do que coisa de mula, sabe? Eu até tô com saudade, assim, daquelas três marquinhas que ela tem perto do umbigo! Faz tempo que eu não vejo! Santa Maria, Pinta e Nina! Deutomino! Deutomino, eu tô com saudade do ronco do maricão! Sei! Da toalha molhada em cima da cama! É! Da flatulência matinária! Sei! Nós dois somos dois apaixonados e você é meu norinho preferido! Ah, só grito! Ah, só grito! Você é meu berinho preferido agora! Você não enviou! Que legal!